Seguindo ainda com notícias da cidade de Piuí, neste último sábado, os melhores produtores de queijos aqui da cidade foram premiados durante o segundo concurso municipal. O evento aconteceu no espaço Berrantão, no Parque de Exposições Tonico Gabriel. Acompanhe a reportagem e veja quem foram os campeões. Os queijos produzidos aqui no município conquistam cada vez mais o nosso paladar. Qualidade e tradição já levaram o nome de Piuí para o mundo e vários queijos ganharam premiação internacional. Essa é a segunda edição do concurso promovido pela Prefeitura em parceria com a Emater, uma iniciativa para reconhecer o trabalho de inúmeros produtores e a relevância do queijo artesanal para Piuí e região. 24 produtores participaram da competição nas categorias Parmesão, Queijo Minas Padrão, Provolone Fresco Defumado, Queijo Minas Artesanal, Casca Florida e Casca Lavada. O queijo Divinos levou três troféus, duas pratas e um ouro. As irmãs Cláudia e Maria Tereza comemoraram. A gente está no mercado já há mais de 20 anos, é uma empresa familiar, tudo começou com a minha mãe lá em 2004, inclusive a letrinha do rótulo é a letra dela. E hoje é o nosso legado que a gente carrega, né? É a honra que a gente tem de poder levar o nome do meu pai, o Zé Divino, para fora. É tudo que a gente coloca, a nossa dedicação, o nosso esforço diário, acordando todo dia, trabalhando todo dia, dando o nosso melhor para levar as pessoas a terem momentos felizes e especiais junto com o nosso produto. É para isso que a gente existe. E ser reconhecido por isso não tem preço, não tem valor, ainda mais na nossa terra, né? Saber que Santa Casa faz milagres, sim. Fala o que que o queijo Divinos tem de diferente. Carinho. Muito amor e carinho. E qualidade. E qualidade. Porque todo dia a gente acorda de manhã, pede, agradece e tudo que a gente faz é com muito amor e dedicação e o que a gente quer para a gente, a gente leva para as pessoas. E sem elas a gente não seria nada. E eu queria agradecer a todo mundo por isso. Porque um dia a gente saiu de porta em porta para vender muçarela e alguém acreditou na gente, por isso que a gente nasceu hoje. Vinícius Ferreira, do Queijo Faso Bem Orgânico, também levou ouro pelo segundo ano. Pois é, Edgar, a gente faturou o bicampeonato, então estamos muito, muito felizes mesmo, porque a gente estava concorrendo com queijos fantásticos, né? A gente cada vez, Piuí consegue mais destaque, né? Hoje nós estamos dentro de casa, mas nós acabamos de ganhar medalhas também no Mundial do Queijo. Vários outros produtores de Piuí também conquistaram. Então, a gente só tem que agradecer, né? A Prefeitura, a Emater e a todos os envolvidos para trazer um grande evento desse, um evento tão grandioso aqui. O que é que o seu queijo tem de diferente, de especial? Então, o nosso queijo concorreu no Casca Florida, né? O queijo Minas Artesanal Casca Florida, é um queijo que tem presença de mofo na casca. E, além disso, o nosso queijo, ele é um queijo orgânico. Então, ele é produzido sem agrotóxicos, sem fertilizantes químicos, sem transgênicos. E isso, eu acredito, que conta muito na questão da microbiota que está compondo esse queijo. Que vai trazer, no fim das contas, mais sabor a esse queijo. Então, a gente acredita muito nesse conceito que a gente trabalha e está muito feliz com as premiações que tem conseguido. O produtor Jorge Rodrigues Júnior, do Laticínios Veredas da Serra, conquistou um bronze e um ouro. É o resultado de um trabalho, não só meu, mas de uma equipe inteira. Produto artesanal, a gente procura trabalhar sempre com o leite da região de Serra, para ter mais qualidade. O resultado do segundo concurso foi este. Categoria Queijo Minas Artesanal Casca Lavada, primeiro lugar Queijos Dinho, seguido por Queijaria Água Limpa e Barão da Canastra. Categoria Queijo Minas Artesanal Casca Florada, primeiro lugar Parafaso Bem Orgânico, seguido por Queijos Dinho e Barão da Canastra. Já na categoria Queijo Minas Padrão, o primeiro colocado foi o Laticínios Veredas da Serra, seguido por Queijos Divinos e Vila Caipira. Na categoria Queijo Provolone, primeiro lugar Para Queijos Divinos, seguido por Vila Caipira e Laticínios Veredas da Serra. E na categoria Queijo Parmesão, primeiro lugar Para Barão da Canastra, seguido por Queijos Divinos e Van Ita. O prefeito Paulo César Vaz agradeceu a participação dos produtores e ressaltou a importância das parcerias para que as políticas públicas cheguem a todos. A prefeitura, gente, não faz nada além da sua obrigação de apoiar pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem o bem da nossa região e é por isso que aqui nós estamos. Então esse momento é o momento de consagração, consagração de todo um trabalho que nasce lá no gabinete, que nasce lá no trocar de ideias. E aí nós podemos, Edson, juntos, construir todas as políticas públicas que chegam diretamente na vida do cidadão. Então, meu muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aos produtores rurais e meu muito obrigado, Edson, em seu nome, às famílias piuienses que puderam sair de todos os seus lares e nos prestigiarem aqui nesse evento. Já o secretário de Cultura e Turismo, Tiago Santos, lembrou da importância do concurso para o município. Ele anunciou também que Piuí será sede do concurso regional do Queijo da Canastra e também de Doce de Leite. Esse evento é para fortalecer a identidade do município de Piuí, que é uma identidade turística, do turismo gastronômico, do turismo do queijo. São dez cidades da região da Canastra que vão estar aqui no município de Piuí. Novamente, o concurso regional de Doce de Leite também, que é uma tradição não só de Piuí, mas também dos municípios da região da Canastra, do Glória, São Roque, Delfinópolis, Vargem Bonita. Todos vão estar aqui nesse local dia 6 de julho. Muito obrigado a todos vocês.